Estamos de regresso ao Primeiro Jornal com o Olhe à Festa. Hoje, Joana e Nuno, o que é que têm para nos mostrar em Penafiel? Hoje temos uma mesa farta e já vamos passar a mostrá-la. Estamos na Agrival, que hoje é dia de feira, e nós aqui vamos estar para levar amanhã essa reportagem. Mas primeiro, Joana, mostra-nos as iguarias de Penafiel. Estamos em hora de almoço. Quem já comeu vai com certeza continuar com o apetite. Quem ainda não o fez vai babar, Berta, porque aqui, vamos começar pelas entradas, temos tudo o que esta terra tem de bom. Muito bem, Joana, é isso mesmo. Começamos com a broa caseira, de broa de milho. Depois temos aqui as pataniscas também, rissóis caseirinhos, uns rejõezinhos, o polvo com molho verde, o nosso arroz do forno, o bacalhau à moda do mozinho. Vou só interromper, o arroz de forno, que é mesmo feito em forno além. Sim, é mesmo em forno a lenha. Depois temos aqui uma feijoada de tripas à Penafiel. Temos aqui o cozido à portuguesa, porque estamos no meio essencialmente rural, com as coisinhas feitas todas caseirinhas. Temos umas costelinhas de cabrito, maravilhoso, estas são grelhadas. Um naco também, naco de vitela. Eu posso comer isto tudo? Podes comer isto tudo, mas não convém se não engordas. Depois temos aqui uns figos de pingo de mel, que são maravilhosos e estamos na época deles. Eu mostro para o Rogério, não tem tanto trabalho. Eu até podia comer um, mas não faço isso, está bem? Se não, como tu também queres. Temos um pão de ló caseirinho, também feito aqui na nossa região. E temos aqui a sopa seca. A sopa seca é um doce mesmo aqui de Penafiel. Temos uma festa que é alusiva mesmo à sopa seca, que é em duas igrejas de Penafiel, que chama-se a festa da sopa seca. Eu vou explicar. Isto é pão, porque já temos pouco tempo. É pão com água, canela e açúcar. É uma sobremesa deliciosa. É deliciosa e feita também em forno a lenha. Isso é muito importante. Já o que tu vais mostrar a seguir, não se cozinha. Não se cozinha, já nasce cozinhado e é o melão casca de carvalho. Sr. José, primeiro vamos vender aqui o seu melão, não é? Exatamente. Figa-me lá. Melão casca de carvalho, que é um fruto que existe apenas no noroeste de Portugal, na região de Antoriminho. É um fruto que tem algum picante, é apimentado, pouco açúcar. Normalmente, os bons melões podem libertar gás, que é um gás natural, que não é fruto da fermentação. Vamos abrir, Sr. Zé. Vamos abrir aqui o Sr. Zé Barmagalhães, que é um grande produtor de melão. Abra, abra, pode abrir o melão. E queria aproveitar esta oportunidade para falar neste evento, que é o segundo festival de melão casca de carvalho, que vamos fazer em Penafial no dia 2 de setembro, no Largo da Ajuda, e que durante todo o dia, das 10 da manhã às 9 da noite, podem provar melão. Temos lá 4 produtores que vão estar a tempo inteiro a vender os seus melhores melões e vamos ter colegas da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, que vão mostrar algumas experiências que eles têm feito com este melão, nomeadamente algumas bebidas com vinho de corte e com vinho verde. Muito bem. Nós vamos então provar este melão mais daqui a pouco. Antes vamos até Esposende e resta dizer que todos estes senhores estão assim vestidos porque isto é tão importante aqui que há uma confraria do melão, mas dizia eu que vamos até Esposende e começamos a banhos enquanto eu vou provando o melão.